MÚSICA Sai da frente, Marifado! Vai bem ter que tu bates bem! Isto é o ferezo? Sai, Marifado! Sejam bem-vindos a mais um Anda Bater que tu Bates Bem. É Leão, é de Faro, é o Sporting Clube Farense. Estamos aqui para testar a pontaria dos Marifados, Algarvios. Arturo! Anda aqui, para! Como é que é, moços? Anda que bates bem! Anda, anda, anda! Espetáculo! Vamos a isso! Eu comecei no clube da minha terra, muito novo, no Esperança de Lagos e também muito novo. Eu fui para o Sporting e vivei para a academia, deixei os meus pais e é como eu digo, foi desde muito novo que as coisas estavam sem caminhar para poder ser jogador de futebol e nunca pensei em fazer mais nada. É um orgulho imenso pertencer a este clube, ao meu clube do Algarve e porventura poder fazer história neste clube é algo que ambicione muito. Ai, Diogo, eu estou contigo. É que é a 300? É uma responsabilidade muito grande, né, pelo jogador que ele foi, que ele representou o país e o mundo. Mas, ao mesmo tempo, é um orgulho muito grande para mim também, eu praticamente nasci dentro do futebol, tive um espelho dentro de casa, um ídolo, então para mim, com certeza, foi muito bom. Até hoje as pessoas falam, imitam gestos também, é por isso que eu sempre digo como repetir, eu nasci dentro do futebol e com muito orgulho pelo gesto que ele fez, pela pessoa que ele foi também. E aí, Matheus, olha a pressão ali atrás, olha a pressão ali atrás. Hoje em dia identifico-me muito com o Sadio Mané, acho que é um jogador muito rápido, joga muito bem. Eu tenho de ver todos os jogos que passam durante o fim de semana, quando não tenho jogo ou quando não tenho treino, sempre que eu posso fazer todos os jogos dos campeonatos topos. Olha, e para além de quem é que é o melhor jogador do Florentino? Sou eu não mesmo. Como é que é o arremate de tigre? Vamos ver se não é o arremate de gato. Elvis Balde, o tigre de faro. E aí, com as garras de fora. Remate de tigre outra vez. Temos que ir a deitar aquilo. Podes ficar aí, não é preciso braçadeira. Era difícil porque, às vezes, minha mãe queria que eu trabalhasse para poder colocar comida em casa, ou tinha outras rotinas. Tipo, quando eu queria, tinha uma menina ou outra assim, eu sempre tinha que pedir para ela e ela vai trabalhar, não sei o quê. Meu pai que me apoiou muito mais. Mas, agora, minha mãe entende. Também eu entendo a minha mãe, o lado dela. Sempre vale a pena e, sinceramente, acho que, se calhar, se não fosse futebol na minha vida, eu não sei onde estaria hoje. Mas, é só agradecer primeiramente a Deus e ao futebol. Já ouvi uma mensagem na câmara. Não se assustem. Não se assustem. Dá aquela respirada. Foi para a praia de faro. Tens que acertar na baliza, mano. Entrou, entrou. Vai Pedro, terceira e última. Ele tinha razão. Não se assustem. Para além de sermos uma equipa já com jogadores muito experientes, somos como uma família. Estamos todos bem, dentro e fora do campo. E, quando é assim, nota-se perfeitamente a qualidade que existe, tanto nos jogos, como nos treinos e mesmo, como já referi, fora do ambiente esportivo. Eles escolheram para tu seres o último. Não sei porquê. Acho que foi feio o remato que foi para a bancada. É isso. Vamos lá. Vai Matias. 3, 2, 1. E a pressão aumenta. 3, 2, 1. Entrou. Entrou. 3, 2, 1. E foi assim mais um anda-bater que tu mates bem no Sporting Clube Farense. 1500 pontos para os Leões de Faro. E agora vamos ao grito deles. O que é que nós vamos fazer? Ganhar! Com o quê? Força e glória! Para quem? Farense, Farense, Farense! Que bom, muito bom!